Não heavy armor! Não heavy armor! Corra não! Volta aqui! Ficou uma panzer! Nossa senhora, matei antes dele recarregar Toquei um no outro galopão Mais um Acho que o pai tá com ela Tá na direita aí O outro tá sem arma eu acho Quem faz, tá? Tô indo legal Tem a madeira aqui Tá Agora a madeira é tua Tô indo no galopão aqui no 2 Tô jogando pra matar o 2 Vai explodir a cabeça dele aqui Sonido Fala na... Eu que tenho me barra daqui Ficando Aham Eu needi na boca dele Acho que ele morreu Caralho, bugou muito esse som de neige pra mim, véi Esse som de neige foi lá no morro, mano Que porra foi essa? Ah, chega pra dar inscrito Tá, chegando Boa, né, boa, né Era o do cara que eu não queria Me rebentou aqui Rapaz Meu Deus, meu Deus, tua cabeça O tamanho da caixa d'água Que perigo, hein Que perigo, hein Que perigo Meu Deus Tem um na direita Aqui, onde eu vou bangar Eu vou, vai Aqui, mais um aqui embaixo Caraca Buena Caralho, mas você tá ouvindo Parece que mal igual eu Segundo andar ali No muro Nessa casa aqui No segundo andar, segundo andar Dei tiro nele E o anejo Errei a anejo Tô aqui na outra casa, segundo andar comigo agora Nossa, também o anejo no pé, viando Do cara que você knockou, inclusive Que é do dois Sim É revive não, isso aí? Não Nossa, tem uma tropa ali no meu ping, véi Tem um cara deitado no telhado, mano Uma Uma tropa Para com ele Deitado no telhado, vi Bora lá Tem uns três caras ali, tá? Não tá? Tá Entra não Entra não Entra não Tá bom, tá bom Ok Matou Tem um smoke ali O cara é knockado O cara não é aberto lá, véi Eu vou cá pra separar em cima Direção do dois Tô na minha direita, eu acho Tô na minha direita, eu acho Acho que pode tá pro amarelo aqui Na pedra, lá na pedra, na pedra Me curando aqui Quase de cinco vai doer legal, hein Tá na house ainda Tá na house ainda Tá guiseira, vai tomando teu cu, viado Porra, cê tá pinando, sacro Cara, é que eu faço pinando Que eu demorei a ver ele Não é que eu tô pinando Na minha frente correndo aqui Pera da árvore do meu pinto Puta, velho Deboa também, né Deve ser Mais um Mais um Mais um Mais um Puta, eu acho que me acertou um tiro Eu boto, velho Não sei Não vejo se dessa ali é... Bala Vai bater em mim esse cara, eu acho Mano, não morre, cara Não morre Era Caraca, eu me derrubo Ah, mano Ah, essa porra é aquela mira, né, véi Minha terca